Música Olá para você que está aqui que assiste o Caminhos da Bike aqui na TV Hit e nos principais sites do Mato Grosso do Sul com oferecimento da Safari Pet Shop aqui você tem vacina atendimento clínico completo maravilhosa do seu animalzinho de estimação tratado com muito amor e carinho Música Hoje dicas importantes para você pedalar corretamente Música Abílio, eu gostaria de saber se existe uma posição exata para o pé ficar no pedal Carla, o pé deve ficar entre o meio e a ponta encaixado no pedal isso dará mais arranque nas pedaladas e tração Música Abílio, tira uma dúvida minha qual seria a altura correta do banco da bike para a gente pedalar melhor Jorge, para essa sua dúvida o Caminhos da Bike traz um especialista e vamos responder com todo o embasamento científico Por que essa altura de canote para essa ciclista não está certa? A altura correta do banco deve permitir que o ciclista tenha uma angulação de semiflexão de joelho de aproximadamente 25 35 graus Música Essa medida é correta uma coisa que tem que se observar é o posicionamento do pé tem que tomar o cuidado de manter o pé em paralelo com o solo Ou seja o pé tem que estar paralelo com o solo para ir então Eu faço a medida no joelho Essa semiflexão de joelho visualmente é um ângulo de pouca o início da flexão do joelho O joelho totalmente estendido é errado o joelho muito flexionado é errado O banco alto quando ela chega no final do movimento ela faz isso Durante a pedalada Isso dói Isso causa dor Durante a pedalada ela vai fazer isso aqui Isso é um cicote Isso é uma extensão abrupta do joelho que pode causar lesão Se o banco estiver muito baixo ela vai pedalar fazendo isso aqui Ela não vai flexionar muito o joelho Seria como se a gente estivesse andando agachado Quando a gente anda agachado a gente força muito a musculatura anterior da coxa E não rente Pode isso, não rente Na hora de tirar a sua habilitação você precisa contar com a experiência de quem está há 15 anos no mercado A Nelsinho Autoescola e Despaixante fica na rua Coronel Conciano 2150 Vila Industrial em Dourados Mais informações 3424 9312 Venha para a Nelsinho Autoescola e Despaixante Uma equipe nota 10 espera por você Abílio, como é que eu sei a quantidade certa de ar que vai no pneu? Beatriz, todo pneu seja ele de moto carro ou bicicleta ele vem escrito no próprio pneu a quantidade mínima e máxima de ar Para as bicicletas eu oriento a você usar sempre perto da capacidade máxima do pneu isso vai fazer com que a bike deslanche mais e o pneu gaste menos Abílio as peças do câmbio são peças caras como é fácil para aumentar a vida útil delas usando-as corretamente? Carla os câmbios da bicicleta são compostos por molas quando os câmbios estão nas marchas onde a circunferência das catracas e coroas são maiores as molas ficam totalmente esticadas e trabalhando então quando a bike estiver parada deixe o câmbio em uma marcha de menor circunferência tanto atrás nas catracas quanto na frente nas coroas esta posição permite que as molas dos câmbios descansem já que a bike está parada seguindo essas dicas você vai aumentar com certeza a vida útil do seu câmbio e economizar em dinheiro caminho da bike educação informação com criatividade na TV falou físico falou tudo inglês e espanhol é e aí o o o o o o o o E aí